Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene pelas novidades Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então é isso Meus amores Esse foi o nosso tour de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Um beijo E fiquem com Deus